Música Preparando aqui a encarnação Gente, vou usar no cano de 25 Porque vai passar o dia ligado aqui Vai ser devagarzinho Vai ficar aqui a ingresilha aqui Liga lá Andrezinho o registro pra gente ver Ver se vai dar certo Deu certo? Eita Caiu uma água suja Ai a água dos canos que estava Muitos dias Não dá nada não Daniel tem que Alimpor já O André já caçou o meio aqui de segurar Pronto, agora é só esperar encher É devagar mas não precisa pressa Tudo na vida tem que ter calma Tudo na vida tem que ter um pouco de calma Nada pode ser Tipo assim, aprestado demais Tem que ter calma com as coisas Nem tudo na vida você vai conseguir assim só no momento Não, você vai passar a vida todinha pra poder conseguir aquilo que você quer É verdade É verdade Você concorda André? Concordo Conta Quando o tanque estiver quase cheio Já pode ligar a bomba pra encher a caixa Então o pano aqui É ligado direto pro poço Mas aí eu não vou comprar uma encanação daqui lá pra cá Porque depois faz nem ter utilidade Aqui a gente completa o pano de 25 Trinta mil Seis caixas daquela ali Seis vezes cinco, trinta A gente coloca uma ou duas hoje, não sei E aí já enchendo aos poucos Pois tá certo Já tá andando o projeto, tá gostando do Nelson? Tô, gostando Você tá gostando? Tô Parece que você tá contando ele tomar banho ali debaixo Tá? Não, não, fala sério mesmo Você tá contando ele tomar banho aqui debaixo? Tô Muito ou pouco Muito ou pouco Pois é isso aí Então vamos pra casa lanchar Muito obrigado a todos Tá certo? O nosso lanche de hoje vai ser o que Raimunda? Vai ser suco de goiaba Natural em casa Uhum E Acompanhar uma bolacha Isso Uma bolacha Porque nós estamos ocupados ali Eu não fiz um bolinho doce pra tomar com esse suco Né André? Daniel Né André? O filho pode vir se servir Gente O André ficou com medo de ficar por último Mas tem pra tudo Com certeza E aí já já nós vamos voltar lá pro tanque de novo Ver como é que a quantidade de água que já tem lá, né? Porque nós Como nossos amigos viram A gente deu início lá A questão de encher o tanque Daniel já ligou a bomba, né? É isso aí Ligou a bomba A água vai encher a caixa E a caixa vai encher o outro tanque Que assim a gente já economiza Quatro varas de cano mais ou menos de 50 Né? Ou de 40 A gente vai fazer ali Aproveitar a encanação da irrigação Em breve a gente vai estar plantando milho Agora no verão E assim a gente está comendo milho verde e canjica Né Daniel? É isso aí Em breve vai ter o vídeo aqui da canjica Raimunda fez uma canjica Gente, aguarde Se você ainda não viu Dá para ver aqui O vídeo Tá canjica? Minha filha está triste? Vamos aqui dar um cheiro no pai, Ana Isso Um cheirinho de papai Não fica a dar um cheiro no pai também? Dá? Ah, sim Gente, agora o Chaguinha Pescador ganhou o cheiro, viu? Agora não De vez em quando, né André? Todo dia É toda hora Ah, o André quer chegar também? Pois é É muito bom Essa integração familiar E cheiro Quando meu filho tinha de cabelo branco Aí dizer assim Bora lá dar abenço ao vovô Você vai trazer meu netinho Chegar meu filho dar abenço ao vovô E dar aquele cheiro no papai É Não, pode servir Bora, Daniel Bora Ainda tem pães 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 Meu filho gosta de pães Pode servir aqui Pode ficar à vontade Vamos lá Que nós vamos já já finalizar o vídeo lá no tanque Todo mundo junto Vou estar aqui Pode ficar à vontade Eu vou cuidar agora de outro serviço A Raimundo lembra quem foi que presenteou o tanque pra gente? Lembro sim Foi seu Cesário Do canal Sítio Cesário Sítio Cesário E o que a gente tem é só agradecer Só isso Com certeza Não em primeiro lugar Mas primeiro agradecer a Deus também Porque sem Deus a gente não tem nada E sem Ele a gente não é nada Exatamente Então, muito obrigada a você, sua esposa E a outra Você sabe a mão da esposa do... Jojo Alô, Jojo Com certeza E agora também eu vou tomar suco Porque o Andrezinho já está tomando suco lindo, tá André? Já foi, já foi, fez ali a... Agora vamos lá Agora é sua vez Não, pode servir, pode tomar suco Não, eu não posso não Cadê a Aniele? A Aniele foi deixar um suco pra avó dela A avó? Uhum Dinério É Pois está certo Já já nós vamos voltar lá no tanque Ver a quantidade de água que já... Você está bem? Eu estou E assim a gente está finalizando o vídeo por lá Né André? Uhum Pois é Após o lanche A água está ligada E aí vamos só ficar aqui acompanhando aqui Como é que está aqui O andamento Já tem água, viu? A água está ligada E aí Olha só, meus amigos, todo mundo aqui curioso. Tá gostando, Daniel? E aí, André? Daniel, como é que tá? Raimunda? Pronto, agora a gente vai só aguardar aqui encher. Vamos botar água. A ideia é botar água, mais água. E assim encher. A bomba lá tá ligada. E aqui, meus amigos, é o seguinte. Dá pra ver no semblante de alegria, mas também dá pra ver no semblante que tem gente com vontade de tomar banho aqui dentro, viu? Tem gente com vontade de tomar banho aqui dentro. Fala sério, Daniel. Tá, não tá? Até a Raimunda disse que parecia uma piscina. Tem gente com vontade de tomar banho aqui dentro. Tem gente com vontade de tomar banho aqui dentro. É, é um sonho e um pra outro. É o seguinte. Às vezes o difícil não é você construir uma piscina. É manter uma piscina limpa e organizada, viu? Às vezes não é ter, é manter. Mas ninguém pode pensar por esse lado aí da manutenção não, viu? Senão a gente não possui um carro. A gente não possui uma moto. E a gente possui um avião. É. É. Se a gente for pensar pelo lado do custo da manutenção, às vezes a gente desiste de muita coisa. Não sou. É. É isso mesmo. É. O Daniel tá estudando pra ser técnico de computação, né? O meu nome? É, eu fui técnico de computação. Ele quer mexer só com os computadores. É. Se eu não sei isso aí, se eu não consegui isso aí, É, né? Tipo? Sei lá, eu não tô pensando no seu pai também. Tá pensando? Sim. Tem que pensar. Tem que arrumar um emprego digno. Enquanto isso, meus amigos, o som da água aqui, ó. Eu já tô agoniado, né? Nem pra ver o tanque cheio aqui, meus amigos. Eu já tô querendo ver os peixes aqui dentro. Os alevinas. E os peixes grandes mesmo, né, Daniel? Não sei. Os peixes que não já imaginou. Não estará aqui lá, porque um tilapio é grande. É grande. É grande. Já vai nos enxaguinhar. O almoço de hoje vai ser baião de dois, mas tá sem mistura. Diga, ó, mano, Daniel. Pede pro Daniel pegar ali um tilapio ali no tanque ali, ó. É só estender a mão, ó. Eita, rapaz, meus amigos, se você não queira saber o tamanho, a alegria, a satisfação. Porque tem despesa. É igual o Daniel falou agora há pouco. Tá certo, Daniel? Pronto. Com esse tanque aqui nós vamos ter despesa. Nós vamos ter despesa de energia. Nós vamos ter despesa de ração. Comprar os alevinos. Limpeza. A manutenção. Tudo. Tudo é despesa. Mas a gente não pode ver por esse lado, senão... É. Se a gente fosse ver pelo lado da despesa, a gente não comeria nem um peixe da Cachoeira da Ema, porque... Às vezes eu vou pra lá, gasto dois, três litros de gasolina na viagem. Dois litros. Às vezes não pego meio quilo de peixe. Mas outra vez eu vou de novo. Aí eu pego. Outra vez não pega. E assim vai. Tá certo, Daniel? Tem pessoas que tem grande soma, mas não investe porque... Pensa pelo lado negativo. Pensa só pelo lado da despesa e tal. Ah, o cara tem que pensar também pelo lado da despesa. A grandeza, como é que... Como é que aquilo vai dar... Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar... Um bônus a mais. Tem que pensar por esse lado também. Não pode pensar só negar aqui pra despesa não. É desse jeito, é verdade. Porque aqui... No caso do nosso tanque aqui. É uma peça também decorativa, viu? Isso é decorativo. Com certeza. É... É mais um item pra quando chegar um amigo a gente trazer aqui. Tem uma novidade pra gente mostrar, pra pessoa... Né? É um conteúdo de vídeo também. Também pode pegar aqui no pé e fazer pintura mesmo, né pai? Com certeza. Você quer fazer daqui um... Né? Uma arte, né? Pintura. Vou desenhar o Andrezinho com uma vara de anzol aqui e um peixe pendurado. Pode ser? Pode. Eu vejo meu filho até com calor, não tá? Não. O sol tá quente, viu? O sol tá quente? Pois tá certo, meus amigos. Aqui foi mais um vídeo pro canal. Agradecendo a todos os nossos amigos pelo carinho. Obrigado a todos. É... Mandar um forte abraço a todos os nossos amigos que assistem os vídeos. Que compartilham, que comentam. Né? Já quero agradecer aqui a todos. Agradecer o nosso amigo Rodrigo Ferragem, o nosso amigo Cito Cesario. Né? E aí... Só alegria. O tanque do Chico Museu já tá... Já tem peixe. Em breve do Chaguinha Pescador tem peixe também. Assim como do nosso amigo Chico Coeb. E aí, meus amigos. É só gratidão, viu? Tamo por cá. Todo mundo feliz. O Chaguinha Pescador tem um tanque muito irritado. Aí... O negócio começa a melhorar, né? É isso aí. Pois tá certo, meus amigos. Aqui foi mais um vídeo. Depois a gente mostra aqui uma foto aqui do tanque cheio. Como foi que ficou. Que a gente não vai esperar encher. Demora um pouco. E também o sol tá quente. Tá certo? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.